...públicas têm nos ajudado nesse sentido. A gente tem um estudo que chama Estudo Sabe, que estuda o envelhecimento na Faculdade de Saúde Pública. Se aproxima muito pouco de gênero, se aproxima muito pouco da questão LGBT. A maioria dos nossos estudos de velhos chega muito pouco perto dessas outras dimensões. Nós vamos ter que enfrentar e avançar nesse sentido, inclusive da própria sexualidade. Com certos preconceitos até de alguns pesquisadores em alguns países de que isto são questões... Muito obrigada, doutor Maria, doutor Felipe, Lilian. Gente, eu vou pedir só um minutinho para a mesa, para vocês, que nós vamos fazer uma transição, agora é necessária, que na parte da manhã foi muito gostoso, muito prazeroso para a Tiago. E eu preciso me ausentar. Eu tenho um outro evento, eu vou dar uma palestra motivacional lá em Barueri, e fica longe daqui, né? Então, eu vou chamar duas pessoas sensacionais que vão fazer a condução do finalzinho da tarde para as outras mesas e continuação dessa mesa aqui. Que é minha amiga, companheira, ativista e militante por si, e militante também no dia a dia. Já muitos anos faz alegria desse Brasil acontecer. Rainha da noite, muitos anos à frente da Parada da Mulher LGBT de São Paulo, mas formiguinha atuante dos direitos humanos dessa cidade, com muita importância, com muita reverência, com muito respeito. Eu quero que vocês recebam o Silvete Montil. a primeira mulher, a primeira mulher também, a essa menina. Ela tem sopa de letrinhas, mas enquanto ela vai chamar uma outra colega que vai fazer parte, a gente vai fritando, viu, gente? Eu queria que vocês só prestem atenção nas minhas joias. Esse bet é o valor do livro Agora vou chamar uma mulher combatente Animada E tem a primavera na alma Que ela conseguiu estelarizar Na roupa Vem, Denise Prado